Quando te vi até pensei Que fosse mais uma visão Feito o redentor que voar Pelas costas num lemão E lhes codestinei Esqueci de todo o não Mundo pareceu que fosse Eu, você e a multidão Acho que não Ou talvez sim Afeita fim Algo tão doce nessa boca Mas que vontade de pensar Porque teu gosto é difícil Bom e a ceia é toda a sua camarada E o dia é cheio de argumentos e desejos Pra te trazer alegria O meu amor da minha folia De viver com esse sorriso de mar Quando te vi até pensei Que fosse mais uma visão Feito o redentor que voar Pelas costas num lemão E lhes codestinei Esqueci de todo o não Mundo pareceu que fosse Eu, você e a multidão Acho que não Acho que não Talvez sim Vem pra mim Algo tão doce nessa boca Mas que vontade de beijar Porque teu gosto é difícil Bom e a ceia é toda a sua camarada E o dia é cheio de argumentos e desejos Pra te trazer alegria O meu amor da minha folia De viver com esse sorriso de mar Quando te vi até pensei Que fosse mais uma visão Feito o redentor que voar Pelas costas num lemão Me lhes codestinei Esqueci de todo o não Mundo pareceu que fosse Eu, você e a multidão Ah, vem pra mim Algo tão doce nessa boca De arueira Que vontade de tomar Porque o teu gosto é difícil Bom e a ceia é toda a sua camarada E o dia é cheio de argumentos e desejos Pra te trazer alegria Em meu amor da minha folia De viver com esse sorriso de mar Quando te dar Quando te dizia Quando te dizia E até pensei Que fosse mais uma visão Feito o redentor que voa Pelas costas num lemão Me lhes codestinei E esqueci de todo o não Mundo pareceu que fosse Eu, você e a multidão Uma multidão Uma multidão Uma multidão Uma multidão Algo tão doce nessa boca Eu tenho sua boca, tu tem doce na sua boca